Navegando no rio manso, no rio do Paraguai Oxalana, sem querer, do que aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana, sem querer, do que aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despedir Oxalana vai surgindo, numa curva do rio E se ela vai mavoar, eu bem sei que tem razão O ingrato é um ferir, esse bom bem coração Oxalana! Lá vai o machão, bem longe se vai Navegando no rio manso, no rio do Paraguai Oxalana, sem querer, do que aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana, sem querer, do que aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despedir Oxalana vai surgindo, numa curva do rio E se ela vai mavoar, eu bem sei que tem razão O ingrato é um ferir, esse bom coração Boa tarde, ouvinte da Rádio Mundial A rádio que contagia você Um ótimo sábado, cheio de paz, alegria Uma tarde fria, né Jean? Boa tarde Jean! Boa tarde Silvana! Boa tarde Frederico, boa tarde amados ouvintes Como é bom estar aqui de novo, falando com vocês Como é bom você estar aqui do nosso lado, né? Esparou de fazer o que estava fazendo para nos ouvir, né? Muito bom! Muito gostoso! Nossos agradecimentos, né? Por você estar aqui, juntinho, conosco E aí, gente Silvana, vamos falar um pouquinho de quiropraxia? É, o nosso programa é Caminho para o Seu Bem-Estar e Saúde Nós falamos de quiropraxia O trabalho do Frederico é um quiroprático, né? Quiroprático, justamente, quando ele fala quiroprático Nos Estados Unidos, na Califórnia precisamente Na Universidade da Califórnia Inclusive, eu tenho um tema muito legal Que eles mandaram para mim lá Entendeu? O doutor, era um excelente quiroprata nos Estados Unidos E ele mandou para mim um tema a respeito da pressão alta Já ouviu falar? Já, lógico Hoje é mais comum as pessoas terem pressão alta, né Silvana? Todo mundo fala, né? Estou com pressão alta, né? Por que ter pressão alta, né? Então a pressão está descontrolada Você fica procurando tomar um remedinho, coisa e outra Saber que um chocolate de 30% de cacau Regula por completa a pressão Sabia disso, Silvana? Não, não sabia Chocolate, que delícia! O tema deles foi esse lá nos Estados Unidos E realmente foi comprovado cientificamente que o chocolate Ele regulariza a pressão arterial Tem que ser 30% de cacau, pelo menos? Tem que ser pelo menos 30%, mas se tiver uns 40% Está no lucro, né? Ah, então vamos... Mas também não é muito, né Frederico? É um pedaço só por dia É um pedacinho E zumbido no ouvido Às vezes a dor é atrás da nuca Então nada como um ajuste na quiropraxia, Silvana A quiropraxia ajuda, Frederico? Muito! Através das manobras da quiropraxia A gente consegue mudar 90% Então a quiropraxia não é só para a coluna, né? Não Eu tenho um caos aqui O nosso amigo Sebastião, que foi lá, né? Tem um caos? É um caosinho É um caosinho, né? Veja, aí ele pegou, foi lá, fiz as manobras Deu um estralinho, clac Voltou no lugar Sebastião, tem aquele sorriso Por quê? Tem um outro caos também Vamos lá nos caosos hoje O camarada, ele fez uma... O emprante Por completo Embaixo e em cima Teve que fazer enxerto, tudo Infelizmente, porque ele ficou Foi anestesia geral Ele teve que fazer aquela... Anestesia geral nele Foi um anestesista lá fazer e tal Aí o que aconteceu? Ele, quando ele voltou Ele estava com a mordida cruzada, sabe? Mordida torta Por que a mordida torta? Aí... Por quê? Quando ele abre a boca A pessoa fica desmaiada ali, né? Anestesia geral Eles põem um esticador na boca Sim E o sugador para sugar Entendeu? A saliva Então, o que acontece? Aí foi feita as emprante Que as furadeirinhas lá Fez tudo Quando ele voltou e se Tá? Ele voltou e se Ele Estava meio morticida Por causa da anestesia e tal Aquela dor horrível e tal Mas ficou bom Mas só que A mandígua ficou para frente A mordida ficou para frente Aí é complicado Aí é complicado, né Silvana? Como sim? Aí ele, como ele ouviu aqui na rádio Falando da TM Da mordida e tal Ele foi essa semana lá E eu consegui fazer o ajuste E ele ficou tão agradecido Que ele começou a sentir a mordida novamente, né? São Paulo ou Limeira? É daqui Esse aqui é de São Paulo Da Vila Mariana, né? Um é da Vila Mariana Outro é da Penha Falar nisso, um forte abraço Meus ouvintes da Penha São Miguel Paulista Arujá Cangaíba Ponte Rasa Que tá comparecendo em peso lá O pessoal também de Indaiatuba Um forte abraço Meus ouvintes de Indaiatuba Limeira Jassanã Aqui do Bluclin Santo Amaro Olha gente, eu só vou pedir uma coisa Quando a gente anuncia aqui A gente dá O sorteio sim Por iridologia Mas por favor Marque com a Silvana Não vai assim Sem marcar Porque tem uns horários E a gente tem que estabelecer o horário Né Silvana? Sim, complica, né? Então fica aquela montoeira de gente E a gente não consegue Atender o público inteiro, né? Com certeza Então marque o horário Cumpra certinho o horário Pra que a gente possa estar ajudando Com certeza São muitas pessoas que sofrem também De lordose Escoliose Burulamento discal Sabe aqueles burulamentos discal? Não precisa fazer cirurgia Pode nos procurar lá Que a gente Através das rotações certinhas Da quiropraxia A gente consegue mudar O quadro do paciente E hoje Deixa eu dar um recadinho Olha, quem quiser Acesse aí o Face Da Rádio Mundial Que nós estamos ao vivo Estamos na live Ao vivo e a cores, né Silvana? Que legal Vamos ligar aí os computadores Quem não conhece Vem conhecer o Frederico e a Silvana Muito bacana Muito legal Isso aí É muito bom Estaremos mais perto ainda Cada dia mais Com certeza Passando a informação certinha Para o ouvinte, né Silvana? Com certeza Pura e verdadeira Principalmente, né? Porque o mundo está tão difícil As coisas, não está mesmo Silvana? É por isso que nós temos Que estar sempre felizes, né Frederico? Exatamente Gratidão no coração Meus caros amigos ouvintes Uma coisa que eu gostaria De estar relatando aqui Não coloque obstáculo Em sua vida Sim Por mais difícil que sejam As suas dificuldades Seja você mesmo Seja você para frente Otimista Acredite na sua luz A luz que Deus colocou Em sua vida Não é que outro Colocou na sua vida Outro Não passa de ser um outro Na sua vida Mas você é você mesmo Você acredita No seu talento Na sua luz Naquilo que você é capaz Aquilo que você Pediu A Deus Né? Se você viesse Com essa vestidura material Não foi por acaso Né? Essa roupagem Essa roupagem Por quê? Nós viemos aqui Para aprender Ao passo do dia a dia Acreditar Não fala em crise Toda vez que você fala em crise Ela começa do seu lar Aprenda uma coisa dessa Não fala em crise A sua mente absorve coisas Porque está captando Nos veículos de televisões Né? Por quê? Fica ouvindo falar em crise Obstáculo Não cria obstáculo Desses anos Colocou em sua vida Você que está desempregado Meu amigo Minha amiga Acredite no seu talento Acredite na sua luz Naquilo que você é capaz Se você é capaz De fazer para o outro Você é capaz De fazer para ti mesmo Acredite que Deus Ele existe E Ele está tão pertinho de ti É só olhar Né Frederico? Exatamente E começar a voltar para dentro Né Frederico? É como eu digo assim Os fracos Se vingar Os fortes Né? É perdoar É o superior Por quê? Por que perdoar? O perdão É uma coisa Que parte da alma Se você dizer Eu não perdoo Você está sustentando Uma coisa Que não é sua É mais um obstáculo Em sua vida Não é verdade Silvana? Quando a gente fala Eu perdoo Eu agradeço a Deus Agradeço a Deus Por oportunidade De estar aqui presente E fazer o melhor E vince a minha vida No veículo Familiar Que Deus preparou Para mim Sim Né? As dificuldades Todos os mundos Todo mundo Todo Já falo no mundo inteiro Todo mundo tem Tem Mas Os obstáculos A gente não pode Estar colocando mais Em nossas vidas Nós temos que acreditar Mais em nós mesmos Naquilo que somos capaz E chegar até lá Com certeza Silvana Você vai falar A respeito De um De um evento Né? É Deixa eu divulgar primeiro Os telefones nossos Vamos lá Então Os nossos telefones Para atendimento Aqui em São Paulo É 11 9 5332 9485 11 9 5332 9485 Esse telefone Tem o WhatsApp Você pode mandar Uma mensagem Que eu respondo Para você Nossos atendimentos Acontecem aqui Né? Se você quiser marcar Uma sessão Se você quiser informação A gente entra A gente responde Tá? As suas mensagens Pelo Facebook também Do Fred Moraes Né? Se você quiser acessar Os programas já No Youtube Né? No Youtube É O canal Fred Moraes Nesse instante Você está assistindo Aqui na live Né? Ao vivo e a cores Né? Já No Facebook No Facebook Da rádio Né? Mas depois vai para o Youtube Vai para o Youtube Exatamente Curtindo aqui o Fred Moraes Com a Silvana Moraes Né? Isso E os nossos atendimentos Acontecem em Limeira Também, né? O telefone de Limeira Dezenove Trinta Trinta E oito Noventa Sete Dezenove Trinta Trinta E oito Noventa Sete Sete Eu fixo Dezenove É o Três sete Zero Quatro Meia um Meia sete Aqui de São Paulo É a operadora onze É a operadora onze Nove cinco Três Três dois Nove quatro Oito Novamente Para o pessoal ouvir Onze Nove Cinco Três Três dois Nove Quatro Oito Cinco O que o Frederico Estava falando Que hoje eu gostaria De estar divulgando Um trabalho Que nós percebemos Que muitas vezes As pessoas são cometidas Na família até De um problema De doenças raras Na família E existe uma ONG Aqui em São Paulo Que até tem um aplicativo No celular Então se você tiver Algum problema De doenças raras Na família Ou você conhece alguém Você não está sozinho não Existe uma ONG Chamada Do Instituto Vidas Raras E ela trabalha Pelos interesses Comum das famílias De pacientes Acometidos por doenças Raras Então você pode baixar o aplicativo No celular E também tem o 0800 Então 0800 006 7868 0800 006 7868 Essa ONG Trabalha Com as famílias E com os pacientes E eles tem Toda Já uma ajuda Para essas pessoas Com essas doenças Raras Que as vezes Sentem-se Desprotegidos Sem apoio Para quem correr Então parabéns Para a Regina Próspero Que é a fundadora Dessa ONG É um trabalho maravilhoso E eu queria cumprimentar ela Por isso Legal Tem mais um evento Aí na É Tem mais um evento Que a gente gostaria De divulgar também Que a nossa amiga A Mônica Salomão Né Um programa Anterior Estava divulgando E a gente gostaria De reforçar Porque é muito bonito O trabalho É um trabalho Muito gigantesco É o terceiro Fórum da Felicidade Olha que delícia É que legal Tá Vem muito a calhar O que o Frederico Estava falando Então tem muitas pessoas Preocupadas Em trazer a felicidade Inclusive Vai ter a constelação É muito legal Então o Fórum da Felicidade É de Coimbra Para São Paulo Gente Vai acontecer aqui em São Paulo No auditório da FMU Na Avenida Santo Amaro No dia 2 e 3 de setembro Então não se esqueçam Para acessar Entre no Facebook Terceiro Fórum da Felicidade Vocês vão estar vendo lá o programa Vão estar acessando E tem informação dos ingressos e tudo Nesse evento vai acontecer As palestras São pessoas que estão vindo De Coimbra De outros países E vai ter assim As salas Para você estar fazendo Tem jogo da transformação De reiki Medicina Iog E muitas coisas acontecendo aí Deu um cheguinho lá Com certeza Vamos até lá Para ver esse trabalho maravilhoso E outra gente Está vindo aí de Coimbra Para São Paulo Então vamos prestigiar o evento Voltando a falar Frederico Da quiropraxia Isso Você estava falando De mandíbula E eu me lembrei De um caso Que eu vi Que aconteceu lá em Limeira A pessoa estava viajando Achei muito interessante isso Porque às vezes A gente pensa Que acontece só com os outros Exato Conta um pouco Sobre esse caso Daquele Presidente daquele sindicato Que aconteceu com ele Com os presidentes Que ele recebeu Ficou paralisado Vamos falar um do leite Veja bem É o meu amigo Sérgio Forte abraço para ele Sérgio do sindicato Dos motoristas Lá de Limeira Um abraço aos motoristas Que estão me escutando O Sérgio estava um tempo frio Assim Ele foi viajar Com a esposa E Estava com o vidro Do carro levantado O que aconteceu Aí Ele abaixou o vidro Porque ele estava Acendeu o cigarro A pessoa que fuma Ele acendeu o cigarro Aquela fumaceira Ele estava com a esposa A esposa não fuma E baixou Para a fumaça sair do carro Nisso ele entortou Deu uma dor assim Que pegou Do trigêmeo aqui E foi entortando Todinha a boca dele O lado esquerdo Entortou por completo Eu vi A parte facial Deu um derrame facial E através da quiropraxia Eu consegui mudar Por completo Fiz as manobras Rotações certinhas Da mandíbula dele E ele voltou A face normal Mas o laser também Foi feito Não, a eletrocompultura E o laser Exatamente A eletrocompultura Que eu uso No meu trabalho Ela ajuda muito Você meu amigo Minha amiga Que tem uma dor Aqui no ciático Que não se aguenta mais No sistema Do nervo piriforme Que dá aquela dor Que pega das nádegas Que vai jogando Para as pernas Vai adormecendo Até as pontinhas do dedo Nos procure lá Não é conversa Nem milonga Eu resolvo Eu resolvo mesmo Quando eu falo Que eu resolvo Porque eu resolvo É, você não viria Aqui na rádio Eu não venho aqui E dar minha cara Bater à toa É lógico Eu vou falando A verdade aqui Com certeza Estamos aqui Para divulgar O trabalho Não é nenhum trabalho Espiritual É o Frederico Fazendo as manobras Da quiropraxia Aquilo que aprendeu Dentro de uma escola Com certeza Graças a Deus Uma universidade Tem uma mensagem assim Os fracos se vingam Os fortes perdoam E os superiores ignoram É legal, né? Sim Por que? Os fracos se vingam Porque ele é fraco Porque ele é fraco A única alternativa dele É se vingar É Por que se vingar? A vingança traz algum objetivo Na vida de alguém, Silvana? Não Por isso que nós temos Que parar e pensar E analisar Cada situação Não existe Má sorte, gente Existe a sorte Na sua vida A sorte que Deus Colocou você Com uma luz vindoura Cheia de luz E de paz Em sua vida É Ouvinte amados Da Rádio Mundial Estamos abrindo agora E vão sortear Cinco Iridologia Mas por favor Ligue para Silvana Não vai sem marcar Por gentileza O telefone Que são divulgados agora Pela Silvana Da Rádio É o 31710221 Sim O 32624490 Sim E está aberto os microfones Se alguém quiser dar algum depoimento também Exatamente O pessoal que já passaram comigo Seja à vontade O pessoal reclama Principalmente no interior Que fala que a gente não abre os telefones Exatamente Então pode ligar Dá a sua opinião Se quiser fazer alguma pergunta Para o Frederico Estamos aqui Enquanto aguardamos a ligação Nós vamos falar de um outro trabalho Que fazemos conjuntamente Tanto na cidade de Limeira Como aqui em São Paulo Nós trabalhamos com floral Nós trabalhamos com floral de São Germão Então eu faço a parte da manipulação Dos florais E que trabalho gigantesco Tem ajudado muita gente Por ansiedade Ansiedade emocional Depressivo Eu tenho vezes Meus pacientes Chegam lá Tudo depressivo Passa com a Silvana Vai lá Toma um floralzinho Já volta Calma Outra pessoa Sem precisar de medicamento pesado Antiframatórios Que muda Alô Caiu Então vamos continuar lá Vamos falando dos florais Então os florais de São Germão Quem se interessar Pode estar entrando em contato com a gente Na cidade de Limeira Também Ou São Paulo E os florais de São Germão Nós trabalhamos com a edestesia Então ele é preparado para você Então ele é personalizado para a pessoa Exatamente E eu faço também para a pessoa borrifar no ambiente dela Então trabalha não só ela Exato O floral Como trabalha também o ambiente As pessoas que estão na casa dela E tem mudado muito a vida das pessoas Porque o floral Ele trabalha com toda a essência das flores Exatamente Mudando a pessoa tanto na sua parte Física Emocional Energética Exatamente Porque o floral realmente ele funciona Com certeza Porque você põe todo o seu amor Todo o seu carinho Pendola lá Faz a radicesia E as flores E as flores As flores é o encantamento do mundo Sem contar Alô Alô Boa tarde Com quem falo? Boa tarde É a Edna que está falando Oi Edna Você é de onde Eu sou aqui de São Paulo Da Moça Da Moça Um forte abraço Pessoal da Moça E do Belém Obrigada Eu tenho sofrido muito com Tenho essa dor no teatro Porque ela pega a perna toda E é muita dor De manhã principalmente A gente consegue mudar seu quadro Viu Fia? É Você acabou de ganhar uma iridologia Tá? Você pode estar ligando No telefone da Silvana Ou ela vai entrar em contato Com você Tá? Que o Jean parece que anotou seu telefone Né? É Então a gente passa E adormece também Muito com a minha mão Adormece as mãos? Isso é um nervo ciático Que faz Viu? É A gente consegue mudar Esse quadro sim Sem precisar de medicamento Medicamento Muito medicamento Então Tem que se livrar desse medicamento Tá bom? Obrigado viu? Obrigada Para a sua participação Boa tarde Para vocês Alô? Alô? Boa tarde Boa tarde Com quem falo? Aparecida De Guarulhos Guarulhos Um forte abraço pessoal de Guarulhos De Cumbica Ah Sabe o que eu queria saber? Se esse seu tratamento aí é bom para Eu tenho dor no pescoço Dor no cervical Nós conseguimos mudar o seu quadro também Cervical Tá? Às vezes pode ser Faz muito tempo que você está sofrendo isso aí? Ah faz tempo Eu já até faço algum tratamento Você fez ressonância? É Hã? Você fez alguma ressonância? Tomografia computarizada? Eu fiz uma É Não Ressonância Eu fiz aquele lá Ai agora esqueci o nome Ultração É? Ultração Não É desse aí computarizada mesmo eu fiz Mas eu não É um monte de coisa É É eletronografia Mas você pode trazer os seus exames Você ganhou Acabou de ganhar a iridologia Tá? Você pode trazer os seus exames O Jean anotou o telefone E a gente vai entrar em contato com você Olha mas o exame que eu tenho é É um daí da rádio que faz É aquele lá que Mas não tem problema Pode trazer Eu vou dar uma olhada Mas primeiro eu vou fazer o meu Tá bom? Ah tá bom Que é a iridologia que você acabou de ganhar agora Ah tá bom Um forte abraço pra você linda Tá Como nós estamos sem tempo agora Mas as pessoas podem continuar mandando mensagem no celular pra mim Que ainda faltam três iridologias E a pessoa vai concorrer pelo meu celular Então ligue 11 953329485 E você pode concorrer né A iridologia E 32624490 aqui da rádio É Mas o nosso tempo tá em cima né Frederico Ah tem tempo ainda O nosso tempo já tá ficando em cima Então a pessoa continua ligando lá pra nós Então um forte abraço pra todos Bom final de semana Fiquem com Deus E esperamos você sábado que vem Aqui na sua, na minha, na nossa rádio mundial FM 95,7 AM 660 Vem no coração de São Paulo Aqui na Vida Paulista 2200 né Silvana Com certeza Um beijo, fica com Deus